vai começar o nosso Papo de Trader e olha só sempre eu tenho bons convidados aqui ou são alunos que estão iniciando do zero alunos intermediários o alunos que estão nível altíssimo dentro do Day 3 ou também convidados sem ser alunos mas que agregue muito valor aqui para você que está ouvindo o nosso Papo de Trader nosso Papo de Trader de hoje vai ser muito especial e eu quero que você me conte o que achou desse Papo de Trader hoje lá no meu Instagram arroba Herman Grebe arroba Herman Grebe isso mesmo vai lá e manda um direct fala cara curti para caramba não curti enfiou gostei ou não gostei me ajudou não ajudou beleza combinado então vamos para mais um Papo de Trader é Gio conta um pouquinho a sua história aí para mim sua idade fala do filhão o que você faz onde você mora quanto tempo tá no trade enquanto eu vou jantando bora tá bom bom eu tenho 47 anos né eu tô no trade agora faz dois anos que eu tô comecei com uma irmã foi um amigo que indicou né enfim foi num período que eu tava para montar um negócio uma loja comecei a olhar falei mas vou ter que pegar um caminhão de dinheiro dinheiro investir esse dinheiro para ter retorno daqui dois três anos e sem a garantia né aí eu falava pô mas eu vou depender de funcionário imposto isso aqui não era isso que eu procurava então eu comecei a ver ele me falou do day trade tentando conseguir não conhecia porque eu tava querendo fazer alguns investimentos o lógico ver a renda fixa renda variável né E aí ele me falou e falou de você né logo que ele falou já comecei a acompanhar eu falei ah meu não pensei duas vezes eu falei pô mas isso aí encaixa perfeitamente eu sou divorciado tem um filho de 10 anos que mora comigo né e aí assim pela pelo meu padrão de vida eu falei é isso que eu quero e fui para cima como eu sempre faço entendeu trabalhei muita multinacional é trabalhei com comecei como propagandista trabalhei com material cirúrgico acompanhava a cirurgia entrava em cirurgia então assim no começo também não foi fácil isso é imagina eu imaginar entrar em cirurgia de ortopedia cara tudo aberto mas para mim encarei fui devagarzinho a gente vai aprendendo você vai aprendendo os termos modelo emocional tudo sabe e quando eu vi o day trade eu falei pô isso é para mim cara isso aí tanto é verdade que com dois meses que eu achei engraçado dois meses que eu tava no mercado a gente fez um papo de trader e eu achei muito verdade dois anos já é eu falei povo que legal o Herman nem me conhece de ele já me chamou a gente tava no discord na época eu tinha feito só o desate e aí entrou entrei a gente conversou foi legal para caramba né e a evolução foi fantástica Herman de dois anos atrás para hoje né a gente comete falhas a gente tá ajustando o emocional fala muito a gente sabe disso mas acompanhando o Herman pegando os orinhos que ele passa na arena agora com mentoria negócio né só tende aí não tem como voltar para trás né Ézio o que que você achou da mentoria hoje mudou assim a visão da parada vai ficando cada vez mais profissional né Herman o papo muda é um papo você quer você quer viver nesse ramo você quer viver nesse meio você tem que falar a língua desse ramo desse meio para você aprender é simples né você vai mexer com material cirúrgico você tem que saber os instrumentais os materiais o que que você vai usar você vai ver se é um engenheiro você dá diversos exemplos assim né até o negócio ficar automático vai chegar uma hora que você é aquele negócio você falasse comigo de day trade há dois anos atrás eu ia falar tem o que 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 é isso que tá falando e hoje eu sou um trader como eu te falei dois anos atrás é isso aí que eu era um trader e eu sou um trader só que eu sou um trader que tô iniciando tô ajustando mas eu chego ainda lá dentro do que eu quero mas o que o mais legal é você olhar para trás e falar caramba tanto que eu evolui né mesmo isso é mais gostoso né sim outra uma coisa legal Herman que hoje eu tô aprendendo a perder porque o problema todo que a gente entra peraí peraí a gente entra e não sabe peraí a gente entra e não sabe peraí a ele aí é ó tá chegando o outro convidado aqui e esse convidado é um trader cara esse aqui ó quem chegou aqui Herman e aí garotão fala oi para o Herman Oi Herman tô cabeçudo hoje ou não ainda tá mas eu não tô chateado não tá é a realidade seu pai mandou seu pai mostrou uma foto minha eu você e seu pai aquele dia lá hoje lá no grupo pra um monte de gente ele te falou não aquela foto lá que tá aí eu não sei o eu é verdade legal depois ele te conta mais viu ficando que tá tua família aí tá tudo bem graças a Deus quero te ver quero te ver de novo hein dezembro quero te ver então graças a Deus eu quero ir pro cruzeiro eu quero ir pro cruzeiro nossa vai ser muito top cara vai ser muito top o cruzeiro meu nossa você se prepara aí meu que vai ser muito bom cruzeiro vai ser sensacional mas vai ser verdade o cruzeiro vai ser ou vai ser descartada a ideia do cruzeiro não não já tá firmada a ideia já era agora não tem volta tá vendo vai ser muito legal beleza vou terminar o papo com seu papai vai a gente continua vou te ver querido tá ficou tudo empolgado aqui irmão muito legal eu acho o seguinte cara eu tava lá eu tava saindo tênis agora né cara puta de um esporte que eu gosto gostoso acompanha assim os top 10 lá aquela parada top 100 são fera estão fora da curva influenciada por conta do meu pai também meu pai meu pai nunca jogou tênis assim saca mas ele ele meu pai ama esporte cara e ele acompanhava mesmo e vibrava assim sabe e sabia tudo sobre tênis sabe ainda né e ele entrei no tênis ele ficou todo meu pai até ficou todo feliz quando ele vem pra Goiânia ele vai lá ele não perde uma aula fica lá comigo mas hoje parte difícil cara só que eu olho pra trás eu olho pra trás tô dizendo coisa de sei lá um ano e meio pra trás e fala assim cara como eu evoluí hoje tava eu tava mais ou menos um mês sem jogar né porque eu fiquei 20 dias em São Paulo e mais alguns dias eu tava tava abrindo uma nova turma né antes de viajar então fiquei focado ali nas aulas ao vivo aquela coisa toda cara terça passada eu fui jogar um horror horrível horrível mesmo de falar caraca aí eu eu caramba ali pé da vida ali o professor não calma você só tá voltando e é fato deixou de praticar uma coisa ainda mais que é que é o esporte físico né cara que você precisa ter um físico preparado e não só isso mentalidade também o foco mindset certo cara eu fui jogar hoje que diferença meu irmão hoje eu falei nossa hoje que legal esse é o Herminha que eu conheço e aí você vai melhorando e tudo é assim agora imagina só no day trade nós somos atletas da mente se a gente não ensina o nosso subconsciente cara se a gente não modela ele no modelo emocional é muito difícil evoluir e a grande questão é que por aí o que você vê no mercado no youtube no instagram com outras pessoas você percebe que as pessoas não focam nisso elas focam só no operacional só no análise técnica aliás de gráfica análise ou é tape range ou é aquilo ou aquilo outro várias técnicas várias operacional mas eles não falam de mentalidade eles não falam de modelar emocional dessas paradas assim eles não falam sobre isso mas essa é a melhor parte a parte mais top se eu perguntar tudo pra você aqui sobre estrutura de preço nível de preço princípio fundamento cara candle tudo tudo você sabe tudo é só que agora na mentoria a gente vai modelar o seu emocional com algumas chaves coisas que são importantes na vida nossa na nossa vida pra quem principalmente é inteligente é a matemática a favor e também a alavancagem e aí meu irmão não tem pra ninguém aí você arrebenta aí você vai pro mundo a gente passa por fases né irmã então assim o day trade não tem jeito você começa por mais que você possa ter ganho no começo você vai chegar uma hora que você cai você vai perder e aí eu acho que isso faz parte como qualquer profissão exato chega uma hora igual tá acontecendo comigo que eu tô estancando as perdas quer dizer uma vez eu perdia muito agora eu perdi pouco e eu sempre entrei com pouco é um contrato no máximo e isso serve de lição e é um investimento agora eu tô querendo começar a partir aprender não só agora eu já tô aprendendo a perder por stop se eu entrar numa operação e respeitar tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa como é que eu entro sem isto não de jeito nenhum uma vez o doido aqui entrava né agora aquele negócio eu tenho que aprender também a ganhar porque senão a matemática não fecha exato entendeu não adianta perder 10 e ganhar 5 né aí que é complicado então agora tem que também aprender a segurar mais quando puder ou ser mais reativo pegar o pouco lucro que der se eu sou scalp sair fora e fazendo a matemática né perfeito é isso cara quando você joga esses fatores a nosso favor ou a seu favor cara tudo melhora porque tudo é contra nós no day trade quando você entra você já entra negativo você já entra com o emocional contra você o seu próprio emocional o seu consciente contra você o medo contra você a ansiedade contra você tudo é contra você os players contra você os robôs tudo é contra tudo principalmente a mentalidade e aí se você não tem algumas ferramentas cara que te entregam vantagem é muito difícil você prosperar é muito difícil e é isso que vocês vão ver na mentoria só que pra chegar na mentoria tem que passar pela arena mais desate não tem como não tem como você chegar no topo se você não passou pela base é impossível em qualquer profissão em qualquer negócio em qualquer empresa em qualquer fase da vida tudo você precisa da base ninguém constrói nada grande se não se não tem a base se não tem se não passou por ajustes essas paradas todas por isso que a arena mais desate é a formação mesmo porque chega num ponto vamos por alguns anos há dois anos atrás eu fiz o desate terminei preenchi pra mentoria o Maurício entrou em contato comigo mas eu falei Maurício eu tô muito cru não dá eu vou perguntar o que pro Herman sabe eu vou perguntar que é princípio e fundamento o que que é certo o preço pô o Herman não vai nem olhar pra minha cara né então deixa eu estudar direito aí chegou o momento que eu achei eu fiz o arena fiz o desate falei eu vou fazer essa parada eu pratiquei no simulador pratiquei um pouco na conta real passei pelas fases falei não agora é o momento que eu preciso dar um salto perfeito olha só qual que na parte técnica e operacional qual que foi a sua maior dificuldade? eu acho que a parte técnica seguindo os princípios e fundamentos eu acho que o trader iniciante ele tem muitas eu brinco que é a pegadinha do Faustão o mercado ele faz os topos e fundos só que tem hora que te engana tem momentos que você pensa que ele vai pra cima mas na verdade a estrutura quando você olha é descendente só que você fala ah mas o anterior hoje a gente chegou a falar sobre isso né você mostrou até ah sim o mercado descendente mas pra mim numa certa leitura em relação ao ao candle anterior ele tava no arme ao topinho anterior entendi é o topinho anterior né aí eu falei e mesmo assim eu entrei e fiz dinheiro perfeito fez mesmo é verdade e você fez fantástico você vê que você foi pra um lado eu fui pro outro e nós fizemos junto né mostrei lá pra vocês até e sabe o que que é legal cara essa é a beleza porque quando eu tô comprando tem alguém vendendo quando você tá vendendo tem alguém comprando e vice-versa então teoricamente o que manda é essa parada aqui ó e quando você é estopado você aceitar o stop e aprender a trabalhar com a alavancagem e a matemática a seu favor que é coisa que a gente vê na mentoria agora aí meu irmão não tem aí você fica assim estopa estopa esse é o mindset estopa estopou quando estopa quer dizer que você vai ganhar dinheiro quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro estopa essa é a parada agora quando você não estopa e você fica fazendo médio fica esperando o mundo da volta aí meu irmão aí não tem aí você fica numa aí você fica numa corrida dos ratos vamos dizer assim você fica dando um giro assim e não sai do lugar na parada aí não muda e outra Herma assim se você for ver um stop que você toma o stop você vai pegar de 3 a 6 vai 6,5 pontos sim pelo tamanho do Campbell 7 pontos vai é tão pouco você tomar 3 pontos 4 pontos realmente é ah é muito mas para você recuperar não é muito é nada não tem nem recuperar e fazer grana ainda exato principalmente se você tiver com muitos contratos dá para você fazer tranquilo é o que eu mostrei lá para vocês hoje entendeu agora você deixa estopar 10, 15, 20 pontos aí já ou mais é aí a história aí você tem que alavancar mais aí você tem que aí a conta não fecha cara mesmo porque nem todo mundo tem esse saldo tem esse poder é não e não só saldo às vezes não tem emocional para isso é pior ainda é pior ainda e aí piora tudo né exato agora o que você comentou de agora eu estou aprendendo a estopar cara aí é o início da riqueza nessa parada é o início da prosperidade nessa profissão quando a pessoa começa a aprender a estopar cara aceitar e entre aspas óbvio né torcer para estopar porque ela sabe o poder que ela tem na mão aí é o princípio da é o princípio da prosperidade e do crescimento nessa parada aí nessa profissão aí vai para o outro nível mesmo porque eu costumo anotar tudo que eu faço revejo eu filmo os meus trades eu revejo eu olho eu coloco na planilha e aquele negócio no começo eu não me dava com estop eu lembro do primeiro papo de trader que a gente fez eu falava mas não me entendo com essa treca o estop aí eu comecei a tirar aí sente na pele só que agora que eu te falo se entrar sem estop você fala não tá faltando alguma coisa assim é você ir trabalhar sem uniforme porque você ensinou a cabeça cara o subconsciente é muito louco isso aí vira automático se você não coloca falta alguma coisa quando falta alguma coisa não tá bem quando não tá bem você vai e coloca e aí você aceita aquilo e a coisa começa a acontecer positivamente é muito louco agora na parte de subconsciente de emocional a parte mais mental qual que foi a maior dificuldade eu acho que o começo é você entrar o coração acelera acelera o problema todo eu acho que não é nem o financeiro o problema todo é você aceitar que errou entendeu você fala pô eu errei de novo caramba esse é terrível você fica assim por que esses compradores esses vendedores não ajudam meu entendeu e não é isso aí então o coração acelera você fica ansioso principalmente quando você pega contra tendência princípio fundamento a gente fica querendo achar trade onde não tem aí você quer pegar reversão só que você não sabe direito aí você vira torcedor total aí o coração exato perfeito teve um comentário aqui ó do Thiago que já fez arena desate também e já foi meu mentor ele falou assim mercado é probabilidade nada é certo eu concordo com ele é isso essa é a parada ou seja quando você entende que você precisa da maior probabilidade porque nada é 100% quando você sabe que a maior probabilidade a seu favor fazendo isso isso e isso A B e C você tem o poder na sua mão você tem uma máquina de grana na sua mão é porque se se você sabe trabalhar é da forma correta da forma profissional não tenho dúvida nenhuma aliás é o que eu vivo né de que você faz dinheiro em cima de dinheiro existe algumas coisas que precisam ser ajustadas nesse caminho precisa com certeza qualquer coisa é assim mas é o princípio da prosperidade nessa parada é você não mudar o stop e você saber como trabalha a maior probabilidade a seu favor sensacional show de bola cara quando eu quando eu comecei cara uma das coisas foi mais difícil naquela época assim como hoje a gente tá falando disso daí em dois mil e dois mil e três eu acho por aí dois mil e dois dois mil e três por aí esse tempo pra caraca eu também não no começo é a mesma é a mesma coisa de hoje tá não aceitava tanto assim o não aceitava tanto stop é às vezes o mercado vinha te tirava e ia a favor do que você do que você analisou isso é uma das coisas que mais acontece né ele vem te tira e vai a favor só que no início você não entra novamente quando você é profissional você já entra e você já sabe trabalhar a matemática a seu favor quando você é profissional você não treme não treme não importa se você tomar stop isso não muda nada na sua vida você aceita ele quando você é profissional você sabe que aquele stop é um stop mostrando pra você que você ou estava errado ou estava equivocado quando você tá errado você espera um próximo trade quando você tá equivocado você saiu daquele trade mas o trade foi a favor qual problema de você ir junto de novo essa é a parada a única coisa que você tem que saber é o seguinte se o seu stop ele é curto você entra de uma forma se o stop é longo você entra de outra forma e aí você sempre tem o mesmo stop independente se o stop é curto ou se ele é longo a gente vai falar disso na mentoria também entende? mas sempre o mesmo valor de stop você vai ter você pode ver que a maioria dos meus stops cara é é por exemplo com cinco mini contratos ele não passa de duzentos dólares de duzentos reais de duzentos e cinquenta trezentos eu já acho muito e quando ele é proporcional quando eu aumento a mão ele é proporcional ao que a gente coloca por quê? porque sempre manter o mesmo stop mesmo que o stop é grande ele é o mesmo valor ele é o mesmo valor financeiro exato a gente vai falar sobre isso a mentoria também então quando você entende essas partes essa técnica quando você sabe trabalhar matemática a seu favor ninguém te segura cara desse negócio você vira uma máquina de fazer dinheiro a única coisa que não pode acontecer é acabar liquidez se não tem liquidez se o mercado fica muito morto a gente tem que tomar cuidado com isso mas se tem movimento nem que for pouco cara ninguém segura o que mais tem é neguinho aí torcendo pra gente postar resultado negativo cara só que hoje a gente viu lá na mentoria por quê né que a gente posta os positivos só os positivos e por que que só tem os positivos a gente não é burro né sabe trabalhar sabe trabalhar exatamente como um bom engenheiro a gente sabe trabalhar né é verdade então a parte a parte emocional na minha opinião é a maior é a parte mais é a parte mais difícil e a maior parte dentro de um operacional só que quando você ensina o seu subconsciente o modelo o seu emocional meu irmão não tem pra ninguém não tem a gente segura você vira uma máquina e não a dirigir de bike qualquer coisa e sem contar conforme você vai construindo o capital do mercado a tendência é você ficar mais você ficar leve exato claro que você não quer perder o capital que você construiu mas você já tem margem né é matemática a gente vai falar a gente vai falar sobre isso daí lá na mentoria também mas é absolutamente isso você fica leve por isso que você vamos dizer que você é iniciante a pessoa já é iniciante aí ela pega lá cinco mil reais emprestado o que que você acha que vai dar ela tem que devolver os cinco mil aí não dá ela pega mil emprestado mas não vai dar nada por quê? porque ela não tem mérito pra aquilo e ela vai querer pagar aquele dinheiro com o dinheiro da pessoa e como ela não tem mérito não tem conhecimento ela vai perder o dinheiro por isso que é importante por isso que é tão importante o emocional e quando você ganha dinheiro com o dinheiro do mercado por exemplo tem alunos aquela aula da arena lá fala sobre isso tem aluno que pegou mil reais nem era mil tá 840 860 reais ele foi lá e fez 10 mil reais quando ele fez 10 mil ele me mostrou o extrato eu falei meu irmão peraí que eu preciso gravar uma aula aqui você vai precisar fazer isso isso e isso e gravar a aula em cima desse case falei pra ele cara não deixa o dinheiro na corretora tira 8 mil e começa com 2 mil agora quando você chegar a 10 mil você tira 7 mil e começa com 3 mil assim por diante o cara fez 60 mil reais em pouco tempo e foi lá e comprou uma comprou uma ilha lá de madeira no meio do rio lá no Pará lá pra ele pescar lá tinha um 1, 2 quartos mandou foto pra nós então esse é um case de um cara que colocou 800 e poucos reais ganhou dinheiro e usou o dinheiro do mercado então como que ele tava você acha que ele tava assim ó ou ele tava assim ó claro que tava leve tava já trabalhando com o dinheiro que ele tirou do próprio mercado e isso tem tudo a ver com essa leveza tem tudo a ver com o subconsciente com o emocional com as coisas que é mais importante exato ó exatamente a mente fica leve né cara a obrigação quando não tem obrigação por isso que eu falo a galera dentro da formação mesmo a galera que tem conta pra pagar meu irmão é melhor você ajeitar sua vida financeira primeiro arruma um trabalho guarda lá 100 reais por mês daqui a pouco você tem mil dois mil, três mil aí você vai investindo em você em conhecimento mas se você começar alguma coisa e vai te acha que vai tirar dinheiro pra pagar suas contas sua internet sua água sua luz suas contas meu irmão esquece nem o day trade nem nada é pra você porque não tem como você começar engenharia medicina direito contabilidade qualquer coisa começar e no primeiro mês já ter resultado não existe isso você monta uma franquia pra se pagar pra pagar as despesas três anos não precisa investir ainda exato e outra você pega o investimento do day trade irmão quanto que eu pus de dinheiro aqui brincadeira assim perto do que colocaria pra montar uma empresa meu pai do céu entendeu se você quer esse caminho do day trade é isso não tem exato eu vejo como um mercado fantástico sabe o que me ajudou muito irmão foi o teste da mesa proprietária ele me ajudou eu fiz eu não passei entendeu primeiro dia você entra eu fiz 300 mil operações aí depois eu fui calma aí eu fui comecei a usar espera aí quanto que é o máximo de stop quanto que eu posso usar de contrato aí eu comecei a pôr na matemática no papel e falar não espera aí eu posso perder até tanto se eu fizer cinco pontos por dia eu vou levar 14 dias para chegar o que eles pedem na mesa isso e tal e aí você começa pô então não preciso fazer 10 não tem essa regra entendeu não preciso fazer 20 eu posso ir de acordo com com o meu perfil exato entendeu e você acaba analisando mais o mercado você não entra por entrar e isso só ajudou só ajudou mesmo mas eu vou passar ainda vai é o que eu falo sempre você sabe eu já falei isso daí não sei se você já pegou mas eu falo sempre cara a mesa não é apenas para quem vai operar o dinheiro o meu dinheiro ou o dinheiro ou sei lá dinheiro de quem a mesa a mesa é um puto de um teste cara para ensinar modelar o emocional e ensinar a pessoa a usar é um ouro porque ali não tem mimimi ou você faz ou você não faz meu irmão ou você passa ou você não passa ou você respeita ou não respeita e tchau e isso faz você pensar mais faz você colocar no papel ó preciso fazer tanto e faz você aprender a ser disciplinado faz você a ser faz você conquistar mérito faz você fazer o que precisa ser feito de fato e se você sair da linha tchau na hora é eliminado e não tem choro nem vela e o mais legal é que você colocou o investimento ali é pouco mas você colocou o investimento e quando você coloca alguma coisa em risco você dá mais valor isso é muito legal isso te ensina isso te modela por isso que eu falo para a galera galera está lá na arena fez o desate ou não cara faz pelo menos um testezinho na mesa lá que você vai ver ajuda muito mas muito 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 mesmo show de bola Ezra o que que você está focado hoje cara assim como eu falei hoje eu falei cara escolhe uma única coisa lá para você fazer e ser bom e ser o cara nessa parada o que você está fazendo hoje eu estou fazendo recusa de preço recusa de preço em nível de preço estrutura de preço princípio e fundamento né parei com esse negócio de chegar e ir muito contra o princípio e fundamento a não ser que ele me dê a característica que ele está mudando direcional mas para isso ele tem que me dar uma estrutura né ou ele testar os fundos me deixar o palvio mostrar que eles não não estão deixando romper aqueles fundos ou aqueles topos deixa eu abrir minha eu sei o que você está falando deixa eu abrir minha profit aqui eu vou compartilhar minha tela e você vai me falar se é isso aqui e tudo eu peguei com as dicas do do Herman na arena que legal ó olha minha tela aqui é um ouro Zé mas que você vai soltando tipo aquela vez que você falou não compra faca deixa a faca cair deixa a faca subir eu nem sabia que era faca aí eu falei que legal cara eu entrava direto cara nisso tomava estopada direto ficava querendo adivinhar o kubek não sabia onde eu entrava mas que hora que eu entro aham aí você começou a clarear que massa olha isso aqui ó esse mercado aqui é comprador concorda ou não sim total ó deixa eu tirar daqui ó quem está aqui no instagram não está vendo infelizmente tem que ir lá para o youtube ó isso aqui é o mercado comprador tá vendo ó né total show de bola aí aqui ó olha o que acontece aqui nesse instante aqui ó é isso aí olha aí é isso que você está falando né isso isso olha isso aqui isso aqui rompeu essa estrutura aqui ó aham olha isso aqui olha isso aqui ou seja olha as vendas boas que temos aqui ó aqui aqui mesmo aqui legal é isso que você está falando né é é isso mesmo e eu peguei com as dicas que você foi dando ou seja sabe o que eu acho muito louco cara tem gente que fala que é tem gente que fala não até eu mesmo falo às vezes às vezes a gente faz um às vezes a gente faz um uma live lá um encontro lá eu falo cara que hoje foi maravilhoso que legal soltei os ouro a galera gostou foi muito legal o mercado gostou mas às vezes eu saio de lá e falo meu que lixo de mercado coisa mas eu sei que às vezes às vezes é ruim para alguns cara mas sempre tem alguma coisinha a mais ali que muda aí a cabeça mais uns ouro né vamos dizer assim mas eu acho que o maior recado é aquilo que eu falei hoje lá né também na mentoria se manter lá cara é se manter na chama é o mercado mudar e você entender como um cara profissional percebe essa mudança como ele se comporta por isso que tá ali na tá ali na arena é o ouro independente se você fez o desate já ou se você já fez a mentoria manter-se ali cara é é primordial é fantástico é incrível para você para você evoluir quando comecei era o discórdia era todo dia entendeu todo dia você passava menos ouro do que você passa no arena uma vez por semana que legal era muita grita era muita musiquinha e não sei o que e a galera falando ah eu também cara eu tava estressado com aquilo e eu via que a galera não tava evoluindo não era legal e aí você queria operar e acabava te atrapalhando também e ao mesmo tempo você não soltava muita coisa igual agora não você faz um negócio mais focado é melhor exato por isso que tem que te acompanhar quem não entende isso eu dei aquele exemplo que eu te dou quando o pessoal fica reclamando que eu falo pra você que você nunca vai ver uma abelha perder o tempo dela e explicar pra mosca que mel é melhor que bosta exato cara a mosca ela vai na merda ela vai no mel ela vai em qualquer lado entendeu ela quer né ela quer sentar na parada exato a gente tá trabalhando o mel né meu exato o te acompanhar pelo menos a minha visão nesse período todo é você ter essas informações aí que que pra mim vale ouro é cada diquinha que você vai pegando é o que você falou por mais tempo que você tenha sempre tem uma outra visão que você olha e fala pô o mercado muda a gente no começo é aquele negócio quadrado ai é direcional se eu só vou operar em cima não mas peraí a estrutura dele é totalmente pra baixo porque que você vai operar pra cima e a gente no começo não tem ai ficar querendo comprar onde era pra vender perfeito perfeito é isso perfeito pô show de bola vamos ver aqui que que essa galera tá falando aqui com certeza não tem like não tem galera fraca no like não tem 312 mais tem quase 400 pessoas cara e 125 like nossa que doideira galera não curte a gente eles não eles acham que a gente não tá entregando nada bom cara só pode mete o leidão nesse like ai galera mostra pro seu youtube mostra pro youtube que tá legal aqui a nossa conversa nosso papo de trader manda o dedão nesse like ai bora Herma uma pessoa que já opera quanto tempo passar em todas as fases seu programa não mas se ela já opera pra que que ela precisa meu programa ah não Herma é verdade se ela já opera então você tá dizendo que ela conhece uma coisa ou outra mas ela não ganha dinheiro então uma pessoa que já conhece mas não ganha dinheiro é a mesma coisa que o iniciante o meu já está aí obrigado Elvesse olha a galera foi meter o dedão no like que legal galera disparou o like bora 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 que legal é isso aí Alisson amanhã vamos arrebentar de novo meu like já foi eu já chego agredindo o like como sempre que legal Ederson obrigado jamais like dado valeu Alexandre Silva é um cara sensacional conheci no evento da Enor o Fábio Américo falou é é lembra dele lembro legal conversou bastante o Ricardo o Zucca o Zucca é muito legal tá falando todo mundo que estava no nosso no nosso é encontro encontro entre os três todo mundo era show de bola legal pra caramba e a mulherada gostou desse aqui né é tá vendo ele até apresentou lá pra Enor né foi subiu em cima da cadeira da cadeira sorteou é verdade o Cristian Variso tá falando parabéns pelo filhão né Ezio obrigado que legal vocês estão vendo o Ezio antes e o Ezio depois né tá vendo manda o dedão nesse like galera só falta setenta likes pra igualar ali o número de pessoas amanhã nós vamos descer o porrete no no dolinha a Jani tá falando e eu que fico prestando tanta atenção até que esquece do like mas já foi dado boa Emerson meu também já foi dado like realizado com sucesso tamo junto meu mentor Herma não sou aluro sou seu admirador um dia ainda entro na sua mentoria Rodrigo Nunes será muito bem vindo cara Hermo estou com você até depois do fim obrigado Jani Rodrigues obrigado pelo carinho pessoal vamos dar o like quando começar a live pois sempre será ótimo de assistir legal é velho eu verso obrigado oito e meio pontos hoje três operações obrigado Herminha ó o engenheiro Rodrigo sempre ele tá aqui que legal Deus abençoe você boa noite ó Herminha o Ezio e o Ezinho ai Ezio é Ezio e Enzo é o Enzo mas chamou de Ezinho é Ezinho tá certo chamei mais dois amigos Ciro que legal legal que apesar das diferenças o crescimento e as fases são as mesmas live top Bruno Campos perfeito é isso é isso cara e cada um tem o seu tempo entendeu mas as fases são as mesmas e isso é legal já passei por tudo isso que vocês estão passando tudo isso só não pode desistir cara Herma muito obrigado pelos ensinamentos você é o número um do Brasil abraço ao Ezio e para todos da mentoria abraço pessoal tutão tá mandando um abraço para você obrigado obrigado outro tô de bola se eu pudesse eu dava um milhão de like obrigado Herma quanto tempo é o curso mentoria poderia explicar Ronaldo para você estar na mentoria você precisa fazer primeiro a arena e depois o desate aí depois você vai para a mentoria tá bom começa pela arena estava com 300 positivo até meio-dia e não respeitei os parâmetros de tempo e fechei negativo 200 reais mas o Denis Willam tá vendo isso é o que mais acontece é duro é duro estou indo para o desate Donizete que legal vai ser bem-vindo cara eu vi um desanimado hoje Herma um que está desanimado que te mandou pô 13 mil de prejuízo cara quem que é esse eu acho que foi no tele foi no no telegram que teve ele teve um prejuízo de 13 mil que ele estava desanimado ele fez ah eu vi ah eu vi foi no telegram do desate é isso aí mas também 13 mil pô ah mas aí ele tá fazendo tudo errado né é não tá fazendo o que eu ensino Herma já aprendi muito no desate agora eu quero aprender mais da mentoria rumo a consistência que legal Zanzilo preenche a aplicação e vem para a mentoria cara Herma a mentoria é somente à noite não Vinicius das 10 a meio dia show de bola pergunto estou fazendo a grana mentoria desde a arena legal Herma tem noção de quanto se tornaram profissionais estudando com você não é tamo junto Herma evoluindo cada vez mais que legal André Ramos um abraço por vida boa oh diretoria olha o Ezio aqui Mareira outro Ezio o Ezio só que esse Ezio aqui é meu primo olha o Ezio aqui ó um abraço para o vida boa e o xará e daí é dono da academia de tênis que eu vou jogar lá ah olha que legal é italiano? vou te ver aqui querido é? é italiano? é não sei cara eu só sei que eu só sei que eu só sei que ele fez o ele fez o a formação também a arena desate o filho dele fez também são todos tenistas melhor mentor obrigado Augusto veja aí se abre as inscrições por favor estou lá no grupo Herma por favor abre a inscrição eu quero participar não sei do que que você tá falando Eduardo Augusto com a segurança e transparência que você passa não entra para o seu time ou desiste quem ainda não sabe o que quer Thomas é isso Ezio você tem alguma pergunta para mim cara? olha Herma eu acho que o nosso papo já passou bastante bastante dúvidas que eu tinha informações né o que eu vejo aí é que assim o pessoal com muita pressa para pegar algo que você vê que é gradativo não tem jeito você não consegue pegar o day trade rápido dessa forma você tem que passar por etapas pelo menos essa que é a minha visão né e aí você começa a sentir a evolução né essa evolução e você tem que se especializar não tem jeito é como ir para uma academia como ir para jogar tênis jogar basquete jogar futebol abrir uma empresa um negócio abrir uma franquia abrir qualquer coisa tudo tem uma evolução né cara não tem como não tem não sai muito disso tempo de tela exato tempo de tela tempo de tela é igual você está todos os dias no seu negócio trabalhando para vender aquele produto que você se propôs a vender ou aquele serviço então é dia após dia você vai aprendendo com os desafios vai virando profissional naquilo que você se propôs a fazer né e aqui é a mesma coisa aqui não muda nada foi de bola é foi muito boa a nossa conversa que conversa diferente daquela que a gente teve há dois anos atrás hein cara total total muito legal muito legal muito legal mesmo muito feliz com você aqui fiquei mais feliz ainda quando eu te conheci cara meses atrás pessoalmente você e seu filhão se prepara para a gente ir para o para estar mais junto aí nos eventos vai ser sensacional você já reservou o meu quarto na tua casa lá porque olha aí olha aí olha aí tem que estar junto do do mentor cara tem um quartinho do lar aqui se a marina vacilar você dorme na minha cama velho já pensou aí pega o dna é né aí vai ser dois apanhando dois apanhando um apanhando aqui um apanhando aí ai 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 brincando assim mas é isso aí cara a grande questão é é tá colado mesmo é fazer o que não só fazer o que recomenda o que ensina mas tá diariamente né eu vejo vários pode passar papo de trader passa papo de trader papo de trader em cima de papo de trader e eu olho aqui pra algumas pessoas tá sempre aqui a um ano a dois anos cara assim como você tem vários outros aqui então são pessoas que entenderam o propósito que entenderam essa necessidade de colocar a expectativa lá na frente de que ser um profissional no mercado é ser um profissional como qualquer outra qualquer outra profissão qualquer outro negócio então você falar isso só mostra cara que você entendeu esse essa vibe esse mindset essa essa forma de essa forma de pensar de que é uma forma das pessoas que crescem que evoluem que prosperam em qualquer coisa então é isso mesmo porque irmão se eu não concordasse com você eu vou perder meu tempo de entrar na tua live pra ficar falando mal de você exato vou procurar meu caminho caramba não tô de acordo não tem nada a ver você cuida do teu eu cuido do meu tem gente que entra fica falando um monte de besteira tal tem eu acho que tem não tem nem que ligar pra esses caras e segue pra quem liga pro seu meu acabou exato tá certo galera boa noite olha lá o Otto tá aqui sempre o Lênio também o Alisson também o Denner tá perguntando você acha que o mercado vai voltar a ser volátil como antes cara eu nem eu não sei Denner pode ser que sim mas o meu mindset nem é pra que volte entendeu o meu mindset é eu preciso me adaptar dia após dia cara e ganhar dinheiro no mercado do jeito que ele tá não fico esperando muito eu vou lá e faço entendeu essa é a diferença de um mindset de vencedor galera boa noite fiquem com Deus obrigado pelos likes aí muito obrigado a gente não chegou a 300 likes mas muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês uma noite especial pra vocês espero que espero que na nossa conversa aqui pelo menos alguma coisa vocês tenham aprendido pra mim já é primordial satisfatório e eu cumpri o meu propósito aqui dessa live tá bom Ezio manda um abraço pra essa galera aí manda sua mensagem e amanhã eu queria mandar um abraço pra todo mundo agradecer a todos os presentes né e dizer que gente é aquele negócio são fases eu por exemplo não gosto de mercado lento né mas hoje mesmo o Erma já tava me dando uma dica que não é porque lento que você não faz grana né então são coisas que a gente vai mudando a cabeça porque ah eu gosto do acelerado mas também o acelerado do payroll que vai daquele jeito que parece um negócio maluco se assusta mas com o tempo você vai pegando você vai vendo você vai analisando o princípio fundamento o nível de preço é sempre mesmo sempre repete e aí você uma coisa aceleração que muda é perfeito com o tempo de tela de tanto ver tanto vezes é o que você falou do dirigir o carro você bate o olho só já vi isso exato perfeito e a gente vai se adequando então é isso galera o recado que o Ezio deixa pra vocês é coloca a expectativa média e longo prazo e faz tudo que o mentor recomenda pra você faz arena faz destaque faz mentoria esteja nos ao vivos assim como o Ezio fez todos os passos acompanha todos os papos de trailer esteja dentro da dentro da comunidade arena lá trocando ideia vendo as perguntas dos colegas postando suas dúvidas vendo as dúvidas dos colegas postando seus resultados e por aí vai isso só vai te trazer mais e mais pra esse mundo vai pegar cada vez mais o DNA de quem tá crescendo e evoluindo e já chegou onde vocês querem chegar e aí a coisa começa a acontecer agora se você fazer o que precisa ser feito mas faz meia boca não participa do papo de trailer não tá na comunidade não faz o que precisa ser feito não vai não vai não participa das coisas cara dentro dos presenciais inclusive a gente vai fazer um presencial agora nesse sábado dia 12 tá e um presencial em dia 2 de dezembro já tá marcado também tá bom então se preparem quero ver todos vocês lá tanto no sábado agora como no dia 2 de dezembro que Deus abençoe a vida de vocês fiquem com Deus boa noite um beijo pra você que tá aqui no no instagram e pra você que tá aqui no youtube Ezio fica com Deus tá obrigado querido boa noite precisando tamo junto muito obrigado que Deus abençoe dá um abraço forte no meninão aí o Ezio mandando um abração um abraço o Erma eu tenho uma reclamação pra fazer eu tenho que ganhar muito dinheiro pra comprar mcdonald's o sorvete só que o problema assim sou eu que pago e o sorvete sempre vem maior pra ele sempre é maior e fica menor olha aí ele gosta de chocolate do chocolate a mulherada o sorvete desse tamanho pra ele o meu é porque eu acho que ele olha pra ela assim fala assim aumenta esse sorvete nem precisa nem precisa ele nem fala nada ela já aumenta mesmo já aumenta é vamos falar vamos falar é da próxima vez que você for fazer uma live com meu pai me coloca no tabu junto coloco prometo ei quer ser youtuber né faz a live com ele tá bom fiquem com Deus tá obrigado boa noite tchau tchau e é isso o que você achou do nosso papo de trader de hoje não esqueça de me contar lá no instagram arroba hermangrebe o que você achou e se você curtiu nossa conversa e quer dar um passo adiante e fazer parte da minha formação de trader arena mais desate pra você que tá começando do absoluto zero que ainda não tem consistência em ganhos não deixe de me acompanhar no instagram e de se cadastrar na lista de espera que tá lá no link da minha bio ok valeu até o nosso próximo papo de trader